Fala, torcedor botafoguense! O Botafogo já se encontra na cidade de Porto Alegre, onde neste sábado enfrenta o São José pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Francisco Novelleto. Confira agora como é que foi o resumo da semana do Tricolor. O elenco botafoguense se reapresentou na segunda-feira, após o jogo contra o Figueirense. Os jogadores que atuaram em Florianópolis fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram para o jogo contra o Sertãozinho pela Copa Paulista. Na terça-feira, Paulo Baier comandou um treino tático de finalização, visando o jogo deste sábado. Na quarta, o treinador realizou outro treino tático, opção para o confronto contra o São José. O Thiago Reis se colocou à disposição de Paulo Baier. O atacante marcou de pênalti o gol do triunfo sobre o Sertãozinho. Venho trabalhando forte, como eu sempre fiz. Independente de quem vai jogar, o objetivo é um só, que a gente busca a vitória. O nosso objetivo aqui é subir com o time. Então, independente de quem vai jogar, eu tenho certeza que vai dar o seu melhor. Estou preparado, estou buscando o meu espaço e vou sempre estar ouvindo as orientações do Paulo para tentar sempre fazer o meu melhor. Com praticamente o elenco completo, a atividade de quinta-feira foi realizada no campo de apoio. Foi o último treino antes da viagem para Porto Alegre. Antes do embarque, Diego Guerra, um dos líderes do grupo, comentou sobre o seu quinquagésimo jogo com a camisa do Botafogo. Já em Porto Alegre, o elenco fez um treino físico na manhã desta sexta-feira. Assim como Diego Guerra, Vidal também ressaltou a importância do jogo. A última partida que eu fiz aqui, graças a Deus, eu consegui sair feliz, consegui sair com a vitória. Espero também que sábado, amanhã, a gente consiga fazer um bom resultado e sair com a vitória também, porque a gente vem trabalhando muito forte, a equipe vem crescendo. Então, a gente busca essa classificação, enquanto antes a gente conseguia a vitória para a gente estar mais perto da nossa classificação, para a gente ir melhor. E eu converso sim, a gente conversa em relação a como vai ser a partida, a análise vem nos mostrando, vídeos, a parte mental também tem que estar muito forte, porque é um gramado diferente. Então, o que a gente possa fazer é aproveitar da melhor maneira possível essa situação e fazer da motivação ela. Então é isso, você conferiu o resumo da semana do Botafogo para enfrentar o São José. E agora é só mandar energias positivas para os nossos atletas em busca dos três pontos. E agora é só mandar energias positivas para os nossos atletas em busca dos três pontos.